Quando o Joaquim regressou das férias, ele ligou o aquecimento na sua casa. Ele colocou a temperatura no mais alto que conseguia. Q representa a temperatura na casa do Joaquim, em graus Celsius, após T minutos. Q é igual a 15 mais 0,4T. Qual era a temperatura quando o Joaquim regressou das férias? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Então, perguntam-nos a temperatura e assim, à primeira vista, nós podíamos pensar que estão a falar de T. Mas não, cuidado, a temperatura é representada neste problema por quê? Q representa a temperatura. O T representa o tempo, o tempo que passou depois de que ele ligou o aquecimento. Ou seja, quando o Joaquim regressou das férias. Portanto, se nos perguntam qual é a temperatura quando o Joaquim regressou das férias, quando o Joaquim regressou das férias, é porque estão a falar no tempo T igual a 0. Quando não passou, essencialmente, tempo nenhum ainda. Ele acabou de ligar o aquecimento da sua casa. E nós sabemos que Q, então, é 15 mais 0,4 vezes o T. Como estamos a falar aqui de T igual a 0, vamos multiplicar por 0. Ficamos com Q igual a 15 mais 0. Ou seja, Q igual a 15. Temos 15 graus Celsius quando o Joaquim regressou das férias. Normalmente, nós escrevemos este tipo de equação assim. Q igual a 0,4 T mais 15. E isto representa uma reta. Se nós desenharmos o conjunto dos pontos que verificam esta equação num referencial, então, vamos ter uma reta. Aqui o 15 vai ser o sítio, vai ser o valor de Y, onde esta reta intercepta o eixo dos Y. Vai ser aqui o 15. Podemos pensar que 15 é o valor, de certa forma, inicial. Quando T for igual a 0, o Q é igual a 15. Quanto é que a temperatura aumenta a cada minuto? Bom, há várias formas de pensar nisto, mas uma das formas é pensar que, quando temos a equação assim escrita nesta forma, este 0,4 representa o declive desta reta. Ou também representa o quanto o Q aumenta quando nós aumentamos uma unidade em T. Ou seja, quando nós aumentamos T, e T é medido em minutos, então, nós vamos ter um aumento de Q de 0,4. Então, a pergunta, quanto é que a temperatura aumenta a cada minuto? A resposta é 0,4. Mas também podemos ver isto com uma tabela. Reparem, se nós colocarmos aqui uma tabela onde colocamos aqui os valores de T e aqui os valores de Q, então, quando T for igual a 0, já vimos que Q é igual a 15. Quando T for igual a 1, vamos ter aqui 15 mais 1 vezes 0,4, que dá 15,4. Ou seja, quando nós aumentamos aqui uma unidade em T, aumentamos aqui 0,4 em Q. Se nós aumentarmos mais uma unidade e passarmos para 2, vamos ficar com Q igual a 0,4 vezes 2, que dá 0,8, mais 15. Ou seja, 15,8, que é a mesma coisa que 15,4 mais 0,4. E aqui desta tabela, bem claro, que quando nós aumentamos uma unidade em T, aumentamos em Q 0,4. Quanto é que a temperatura aumenta se o Joaquim deixar o aquecimento ligado durante 20 minutos? Aqui temos de ter cuidado, porque o que eles nos estão a perguntar é quanto é que a temperatura aumenta. Eles não nos estão a perguntar qual é a temperatura depois de 20 minutos. Se nós quiséssemos saber qual é que era a temperatura depois de 20 minutos, nós utilizávamos esta equação. Sabemos que Q vai ser igual a 15 mais 0,4 vezes 20 após 20 minutos. Ora, 15 mais 0,4 vezes 20. 0,4 vezes 20. Ora, 4 vezes 20 dá 80. Mas como temos aqui 0,4, isto dá 8. Então fica 15 mais 8. 15 mais 8 dá 23. Então, 23 graus Celsius é o valor da temperatura depois de 20 minutos. Mas nós não queremos isso. Queremos saber quanto é que a temperatura aumentou. Então nós começámos em 15 graus Celsius e depois de 20 minutos tínhamos 23 graus Celsius. Então nós passámos de 15 para 23. Aumentámos 8 graus, o que também corresponde a esta parte aqui. Esta parte aqui representa o quanto nós aumentámos de t igual a 0 para t igual a 20. Aumentámos 8 graus Celsius. Então a resposta é 8 graus Celsius. Espero que tenham gostado este exemplo.